Fala galera da Junivide Games, aqui quem fala é o Jean e eu estou aqui para mais uma dica sensacional para você que é dono de um Xbox One Hoje a gente vai ensinar você a como posicionar o seu console É isso aí, você acha que é só chegar em casa, botar ele na mesa que está pronto? Não, você tem que prestar bastante atenção em alguns quesitos aqui, quesitos que tem nesse Xbox Para que você não tape nenhuma saída de ar, para que ele não fique meio balançando e tal Tem algumas coisas bem importantes que a gente vai falar aqui para você hoje, mas é isso aí, vamos lá, vamos falar delas Estamos aí com o nosso querido Xbox One S, essa versão, mas todas são muito parecidas Você pode ver que ele já tem uma saída de ar ali, bem em cima do console Então é uma das coisas diferentes que ele tem no Playstation 4, ele tem uma saída de ar em cima Mas ele também conta com a saída lateral aqui do lado direito do console, como você está vendo Bem proeminente aí, você consegue ver bem de boa aí, que é uma saída de ar Não tem como ser outra coisa, não tem buracos de queijo suíço, sei lá Pode ser que ele consta com os dois lados aí para a saída de ar Então é muito importante que você não tampe nenhuma delas E também temos atrás ali mais uma saída de ar E aqui atrás também tem todos os inputs, o lugar onde você coloca os cabos Então também não é muito bom você deixar o console meio colado atrás Com os cabos meio dobrados e pode ocasionar aí alguns problemas Então é isso, é bem simples, não tampe nenhuma dessas saídas E tá suave, o seu Xbox One vai estar bem posicionado É, mas então é isso aí, essas foram as dicas que a gente tinha para trazer para você aí No posicionamento do seu Xbox One aí na sua casa, né Para você não ter problemas nenhum aqui, principalmente com as saídas de ar Mas é isso aí, no mais a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa dica Deixe aquele joinha maroto aqui para ajudar a gente na divulgação deste vídeo E também não esqueça aí de se inscrever no canal Acompanhar os outros vídeos Seguir as nossas redes sociais aqui E também deixar aí nos comentários ideias ou sugestões De outros vídeos aqui para o canal do JV Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um abraço para vocês e também Beijo! E aí Tchau 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 Tchau, tchau.